Música Raiva, eu que me preencho a cada momento Largado a própria sorte, dar nove, pai morre A mãe foi dentro, tenho fome, estou sedento Estou confuso, estou ciente que estou sozinho para sempre Estou com frio, mas aqueço Sou bravo, mas temo pelo meu futuro Quando engolir, explodir e for levado a extremos Sou criança, sem direito à infância Vítima da ganância e não das circunstâncias Sou para a sociedade, o mesmo que a água contaminada É para as plantas, sou postas para slogans onde lês Acabemos com isto, apenas propaganda Barata de políticos, sou falado e sou esquecido Sou tocado e o castigo Chamo um puto de rua sem abrigo Mas o que eu sinto é que sou apenas um segundo tempo Que não deveria ter existido Música Eu não pedi para vir, nada fiz Para sofrer assim, todos estão a assistir E o que sentem por mim é ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na essência Eu não pedi para vir, nada fiz Para sofrer assim, todos estão a assistir E o que sentem por mim é ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na essência Vi horrores, vi mortes, ouvi balas como sinfonias Dapei os corpos, a minha família Aceitei a rua como madrinha Estive em lares, mas fugia Liberdade era já como oxigênio Sem aula morria Padre Horácio, meu professor da vida Palavras de sabedoria eram como armas Usavas no dia a dia Consumi drogas e adormecia com a sensação ilusória Que tudo estava bem, de manhã seria outra história Doeci e me indiquei por ajuda Os hospitais não tinham agulhas As clínicas só abrem a porta A quem tem a carteira cachuda Atingi estado crítico Não me mexia Deitado no esgoto onde vivia Com diarreia, sem forças Dormia e acordava Coberto de mosfras Na minha própria caganeira Chorei não de dor Mas de raiva e tristeza Amargura Ter que viver um nível abaixo da pobreza Eu não pedi para vir Nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir E o que sentem por mim É ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença nascença Eu não pedi para vir Nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir E o que sentem por mim É ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença nascença Muitos acreditam no destino mas eu não Porque se a minha vida estava escrita Filho da puta do escritor e mais a sua mãe Porque é que tem que ser tão desigual Luto para desenrascar o prato diário Ele faz três refeições, às vezes quatro Tem carro e nas férias vai para Portugal Revolta instalou-se em mim, tinha chegado o momento Passei a andar armado, roubava gente Fui apanhado algumas vezes e é isso Devo alguns buracos onde era suposto estar em dentes Fiz coisas feias, não me arrependo de nada É luta pela sobrevivência Quando as pessoas não são educadas a solução é violência Não tenho ninguém para fazer orgulhoso Por isso não me orgulho de mim próprio Puto e já sem gosto pela vida Na cara a expressão revela ódio Encaro futuro olhos nos olhos Nada de novo, não há traços risonhos Aquela nuvem carregada continua a sombrar os meus sonhos E quando pensares nos teus maus bocados Lembra-te que eu já estive amarrado a pneus À espera da vez de ser queimado Fiz promessas a um Deus Que não acreditava existir E na hora do fósforo cair O juiz perguntou-me a idade Eu disse 15, ele não conseguiu Conter a lágrima caiu E eu senti-me realizado Alguém sentiu alguma coisa por mim Não é que é novidade? Eu não pedi para vir Nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir E o que sentem por mim é ódio Nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na essência Eu não pedi para vir Nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir E o que sentem por mim é ódio Nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na essência Eu não pedi para vir Nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir E o que sentem por mim é ódio Nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na essência E o que sentem por mim é só Eu não pedi para vir Eu não pedi para vir Eu não pedi para vir Eu não pedi para vir